Vai! Tem que tirar a calça, não é? Calma, que medo, não é? Vai! Boa noite! Boa noite! Meu nome é Edith Maria Manuelina Parabertina Capitulina de Jesus Amor Divino. Eu sou lida comunitária e eu tô aqui não pra falar, eu vou ser curte e grossa. Pra lançar meu livro, que chama, Como Educar Seu Filho na Favela. Está forte. Olha aí, ficou ótimo aqui, é? Ficou ótimo.